Por falar em tempo e temperatura, vamos até o centro de Três Lagos, onde está o repórter Emerson William, para falar para a gente aí dessa sensação térmica. Emerson, está muito quente aí do lado de fora, bom dia. Olá, muito bom dia Israel, bom dia para você também que está acompanhando o TVC Agora. Olha, está quente sim, viu? Hoje, a temperatura máxima vai ser de 38 graus e a mínima de 23. Nesse momento, os termômetros marcam 36 graus. Nosso repórter cinematográfico, Rosildo Moura, está mostrando como está o céu aqui de Três Lagos. Está nesse momento nublado, o sol está entre nuvens, mas isso não abafa o calorão não, viu? Ainda está com uma sensação muito quente, assim como ontem estava e assim como estavam os outros dias anteriores também, nessa semana de calor intenso que tem sido aí aqui no estado, no país, na verdade, né? As temperaturas hoje vão estar altas até hoje à noite, viu? Então haja ar-condicionado, haja ventilador para aguentar esse calorão. Elas só vão abaixar a partir das 10 horas da noite, né? Até 10 horas da noite vai marcar aí por volta de 29 graus, mais ou menos. A partir de 10 horas ela não vai diminuir tanto não, viu? Vai ficar na casa aí dos 26 e dos 27 graus também. E há também o alerta de baixa umidade para hoje aqui em Três Lagos. Então assim, recomendando aí a ingestão de bastante líquido, muita água gelada para poder aguentar o calorão. A gente vai mostrar também agora a movimentação de como está aqui no centro, né? Estamos aqui agora na Praça Ramstebet, o ponto central aqui da cidade de Três Lagos. Você pode ver como está aí a movimentação. O centro está bem, uma movimentação bem fraquinha, né? Nesse feriado de proclamação da República aqui nessa quarta-feira, no meio da semana. Alguns comércios, como o nosso repórter cinematográfico Rosildo Moura está mostrando agora, estão abertos. Outros estão fechados, né? Esses que estão abertos vão ficar até as duas horas da tarde hoje aqui no centro aberto. Então quem estiver precisando comprar alguma coisa, né? Para a sua casa ou para você mesmo, pode vir aqui que o centro vai estar aberto até as duas horas. No mais, correios, agências lotéricas, agências bancárias, outras repartições públicas também, tanto federais quanto estaduais e municipais estarão fechadas apenas hoje, viu? Amanhã elas voltarão aí ao seu funcionamento normal. E a gente também aproveita para falar a respeito aí do Black Friday. Na semana que vem o Black Friday já estará valendo, né? Na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, que promete aquecer as compras aí do setor varejista, aquecer as compras aí no comércio aqui de Três Lagoas. E estamos perto também, próximos aí do Natal, né? Um período onde há bastante compras para presentes, né? Presentear o amigo, a mãe, o pai, o filho, o tio, a tia, a avó, o avô. E aí já esse momento, já está chegando o momento de fazer as compras. E também o décimo terceiro que está chegando, está próximo aí de cair no bolso, na conta do trabalhador, o que vai ajudar a pagar as contas, claro, mas também a fazer as compras, né? Que são tradicionais nesse período aí próximo ao Natal, próximo às festividades aí que precedem, né? O final do ano e o início do ano de 2024. Eu volto com você aos estúdios, Israel. E aí E aí